Música Então essa aqui é a segunda parte do Boteco Nerd E a gente tá falando sobre Vingadores Guerra Infinita A primeira parte tá no canal do Danilo Agora a gente vai aqui falar sobre a história do filme Sobre algumas coisas que aconteceram Coisas que poderiam acontecer que não aconteceram Vamos discutir o enreto Na primeira parte sobre o quanto é legal os primeiros 5 minutos do filme Eu acho que essa sacada de começar o filme Exatamente de onde acabou o Thor Hagenerock Também é muito boa É a cena pós-créditos que aparece a nave Sim, sim, sim Eu não tinha certeza se era a cena Então ali você já sabe o que vai acontecer Todo mundo já ganhou A gente só não sabia se era a nave do Thanos É, eu imaginei que fosse Era grande especulação A gente imaginou que fosse Era claro que era a nave do Thanos Exatamente, eu tava claro mas a gente imagina Eu nunca tinha visto a nave dele antes Mas a especulação geral era uma certeza internética Que era a nave do Thanos Exatamente, exatamente A gente falou que era a nave Kree Sim, teve gente que falou que era uma nave Kree Quando começa já com aquela cena Já com eles ali Todo mundo morto Todo mundo morto Só o Loki viu Exatamente Aliás, como é que é uma pergunta Tá todo mundo derrubado Por que o Loki ainda tá ali de pezinho Tá todo mundo no chão A gente não vê Valkyria A gente não vê o Kod Isso eu achei meio Podia mostrar pelo menos o corpo dela morto ali Alguma coisa Ela tenta voltar no próximo filme Não é possível Porque ele era muito legal Sim Mas onde que ela tava? Só voltando no tempo Só voltando no tempo Só resolvendo aquele problema Cara, eu acho que não tem outro jeito de resolver isso Se não voltando com o tempo Ou, de repente, aquela história que o pessoal falou Que tá todo mundo dentro da joia da alma Isso não faz o menor sentido Porque o Thanos quer eliminar metade do universo Não, mas vai que nem ele sabe Não, não, não E aí é que tá Eu acho que tá todo mundo na joia Tá todo mundo em algum outro lugar O Thanos quer eliminar metade do universo Eu concordo com você Não faz sentido salvar todo mundo Por que que eu mato você mas você tá salvo, viu? É, eu acho que não Eu acho que essa seria uma solução burra Mas é plausível Não, é plausível Mas é uma solução burra É porque eu quero muito ser surpreendido mesmo, cara Tipo assim, eu espero que a solução não seja Volta no tempo A única que tá na joia é a Gamora A Gamora tá na joia Aquela imagem pra mim é isso Sim, mas é a única Porque ela foi o sacrifício Exatamente Pra estar lá Ela é única Eu também acho Todos os outros morreram Eles vão inventar uma outra Quer dizer, eu Na minha cabeça tem que tá morto Se eles inventarem uma outra solução Eu acho que não vai ser legal Agora uma outra questão interessante Eles morreram ou eles desapareceram Ou eles foram apagados Apagados Quer dizer, apagou desde a concepção Ou apagou a partir daquele momento Não, eu acho que se não as pessoas esqueciam dele É, eu acho que eles foram desintegrados na verdade Sim, sim, sim Tipo como a gente elimina metade da população Pum, apagou Exatamente Ele falou de maneira aleatoriamente Indolore e aleatória Exatamente Voltando pro começo A questão do Loki O Loki tá de pé Porque ele tá sendo subjugado pra entregar o Tesseract Ah, boa Verdade Porque ali ele é o único que sabe que o Tesseract tá ali Sim, é verdade Nem o Thor sabia Exatamente Nem o Thor sabia O Thor é muito inocente, né velho? Sim, sim Cara, o Thor é muito inocente Ele é 1500 anos que o cara não aprendeu com o Loki O irmão dele é assim Então naquela hora é isso, né Ele tá ali subjugando E eu acho que a morte do Loki Como a gente falou já no primeiro vídeo É o start pra você perceber o quanto esse filme vai ser pesado Porque o Randall morrer é pesado? Não é importante Mas não é importante Exatamente Nem ser Nem doido Exatamente Agora quando o Loki morre E essa referência do atual vilão Matar o primeiro vilão dos Vingadores e tudo mais É fenomenal É fenomenal E ele que mandou o Loki ainda pra Terra, né Sim, sim E aí ele fala isso, né Que ele se arrependeu de ter feito isso Alguma coisa do tipo Pergunta O Randall vê tudo Sim Então teoricamente ele sabia onde estavam todas as joias Deveria Sim Então ele sabia onde estava Azerdalma Azerdalma E podia Então seria mais O Thanos em vez de todo aquele trabalho Era só pegar o Randall e falar Onde está? Às vezes ele não sabia quem era o Randall Será? Será? O Thanos sabia que era o Tony, né cara Pois é Como é que ele sabia do Tony Porque eu também tenho o problema de Eu sou amaldiçoado Amaldiçoado com o conhecimento Sim, é Então Sim, faria sentido Faria sentido Eu adoro essas situações Mas é Esse é o legado do Buterra Mas o filme precisava continuar Tem enredo É Acaba o filme ali, né Se não o Doutor Estranho cortava o Thanos no meio E acabou Eu acho muito legal aquela divisão que ele faz Ele envia cada um Ele confia tanto no poder dele No poder da Ordem Negra Que ele nem se dá o trabalho de querer ir para a Terra E convenhamos a Ordem Negra realmente é um poder Sim, sim A hora que o Falso de Gébano chega na Terra que ele enfrenta O Thor, não O Doutor Estranho ele enfrenta Sim Pau a pau Pau a pau Com certeza ele é muito poderoso Ele é muito poderoso E eu fiquei muito fã desse personagem Eu achei esse vilão foda-se É todo uma costura Eu acho que ele teria como até ter um filme dele ser o vilão sozinho Eu acho, cara Ele não tem motivação própria A gente vê que a motivação dele é o Thanos Sim, é o Thanos Mas ele é tão interessante, cara E a voz dele A forma como ele fala Nossa, é fenomenal Ele levanta os tijolos Faz assim com o dedo Vê na seta Meu, ele se diverte com o que ele faz Sim É muito legal É muito legal E aí tem essa divisão E aí quando começa O filme já começa a separar os núcleos Para a gente começar a entender o que aconteceu É verdade Ali já começa a separar os núcleos Na Terra É muito legal Não sei se foi você que falou isso Eu vi alguém comentando sobre isso Sobre o fato de ser tão legal A próxima cena já ser na Terra Já ser uma luta na Terra Não, não sei o que eu comentei não Já ser uma luta ali no planeta mesmo No parque ali Sem nada cósmico Tudo ali já trazer Eu gostei É bem legal isso E eu particularmente não gostei dessa história do Hulk não aparecer Não sei vocês Eu não gostei Eu não gostei Teve gente falando Será que botaram magia no Hulk Por isso que ele não aparece Não, ele amarelou mesmo Sim Mas talvez Já aconteceu nos quadrinhos isso Sim, mas talvez Ele amarelar e não querer vir Mas talvez o lance do Hulk não aparecer Seja porque o Hulk é muito poderoso É Você tira um pouco os poderes Porque por exemplo Na batalha de Wakanda É, dá total Na batalha de Wakanda O Tony O Tony O Banner dentro do Hulk Buster Ele fala Porque eu tenho aqui os mesmos poderes do Hulk Tropeça Sim Ou seja, não é o mesmo poder Exatamente Então talvez seja um pouco para tirar Porque no próprio Guerra Infinita Tiram o Thor e tiram o... No Guerra Civil Tiram o Thor e tiram o Hulk Exato, para poder dar equilíbrio Baixar o... Sim, o nível Talvez seja isso E você vê que o Hulk também Ele só está em Ragnarok Para segurar o cachorro Sim Porque né O único cara a fazer peito a ele ali Para ocupar o Hulk Exato Então talvez também, sei lá Seja... Como o único que tem contrato A longo prazo ainda É o... 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 O Rúfalo Ele... Talvez estejam planejando Sim Um desenvolvimento para o Hulk Mais pra frente Sim Mas quando... Mas a partir do momento Eu... Eu não dá pra... Pelo menos eu não concordo muito com isso Porque a partir do momento Que o Hulk toma aquele cacete Do Thanos Mostra que ele não é nada Perto do Thanos Não, não é É que ninguém nada Todo mundo não é nada Perto do Thanos Mas ele podia ser com os... Com os capangas E agora que... E agora que eu pensei também Agora a gente conversando É... Se eu acho que se eu tomasse O cacete daquele Eu também ia ficar em choque Ele nunca apanhou daquele jeito de ninguém Sim E a gente tirar a panha fácil O outro levanta e ele joga É muito humilhante Enquanto estavam lutando Nas duas vezes que eu assisti ao filme Nas duas vezes eu pensei a mesma coisa O Hulk É um... Um físico Nuclear É um nerd É uma bomba Não, não, mas ele é um nerd Ele não é um lutador Não, não Ele não é um guerreiro Sim, é uma criança com raiva Ele bate Exato Apesar dele ter sido um guerreiro Doutor Ragnarok Mas não, ele só é forçudo É... Ele só é muito forte É... A hora que o Thanos começou a bater Ele bateu como um lutador Exato Imagina a gente que não luta Ele tinha técnica Ele cresceu Ele tá lutando contra o Minotouro Nossa... Aquela armadura Nova do Homem-Aranha É fenomenal Armadura nanotec igual a do Tony mesmo Não, é muito legal É praticamente dois homens de ferro Sim, sim Tanto que aquela cena que ele vai... Que ele tá tentando salvar o Doutor Estranho Nossa... A hora que sai as patas Saiaram quatro e não três, né? Nos quadrinhos é três Saiaram quatro É fenomenal A hora que ele pega a Mantis lá e rola com ela Depois que ele cai segurando ela assim Sim Meu, que imagem linda Que é ele segurando ela aqui Não, é fenomenal Com as patas no chão Eu achei demais aqui É fenomenal E eu nem gosto muito da Aranha de Ferro, cara Mas esse momento Sim O Thor... A hora que o povo lá dos Guardiões da Galáxia Que tem uma introdução bem legal Ele contra o Thor É legal Eu gosto muito Porque o Thor Ele cresceu muito contra o Ragnarok Sim Eu acho que ele cresceu muito Ele virou um personagem legal em Thor Ragnarok Sim E ele segura o ritmo De Thor Ragnarok Tipo, ele é Agora eu sou fodão Mas eu também faço piada É... Eu acho isso bem legal E o Chris Hemsworth É o cara desse filme É o cara Depois do Thanos É o cara Depois do Josh Pratt Ele carrega o filme nas costas A gente quer ver O que o Thor tá fazendo Cara, não tem entrada melhor do que a dele A do Capitão é foda Mas a do Thor... Não, a hora que ele chega na batalha É que a gente em 3D é mais escuro Mas na entrada do Capitão Quando a gente viu em 2D que tava mais claro Eu me pegou mais do que a do Thor Me pegou pra caramba Mas é que a do Thor eu tava em pânico, né velho Quando chega aquele bendito machado Quando chega o Rai Você fala assim, o Thor tá vindo E quando o Machado sai primeiro do Rai Véio do céu E quando ele pula e sai andando com aqueles raios Cara, ai finalmente Quantos anos pra chegar no Thor que a gente fez Pois é, aquele Thor é legal Aquele Thor que é o Thor Só faltava o Elmo Só faltava o Elmo É, o Elmo faltou O Elmo ainda, eu ainda sou chato com o Elmo Mas eu acho que se não tivesse o Thanos Seria um filme do Thor Seria, sim Porque, vamos dizer assim O Homem de Ferro ok Ele não tem tanta expressão nesse filme O Doutor Estranho Que é o personagem mais poderoso ali também Não faz tanta expressão Só tem um momento foda dele Que é aquela hora que ele sai os braços dele Ele se multiplica É, aquela hora é fenomenal Aquela hora é fenomenal Mas então Escarlates e Sitorak também Que ele não usa o nome Mas é Mas então Falando do Doutor Estranho em específico Ele é nefado total Total nefado Porque Não, então Teoricamente Naquela coisa do O Mamo Do filme dele Que ele manda as pessoas No próprio filme dos Vingadores Que abre um portal aqui E entra ali Ele poderia ter resolvido tudo O tempo todo Como você falou Corta o braço do Thanos Ou então manda o Thanos Lá pro outro lado do mundo Aí eles estão na nave Ah, porque agora Então eu quero voltar pra Terra Volta a nave Não era só que você fez assim Do lado da Terra Ah não Então a gente vai pra Titã E a gente não consegue estacionar a nave Abre um portal Ele não tá tão magro supremo ainda Nesse filme Ele ainda fala que ele é Mas ele não tá tão magro supremo Mas então Ele mostra esse poder todo No filme dele Sim Ele mostra até nesse filme No começo É mas Depois parece que para Parece que ele esquece A própria joia do tempo Ele não usa Ele poderia ter resolvido Exato Ele já fala Você não tá usando o teu maior poder Cara Aí Então Isso não tem desculpa no sentido Ah eu vi o futuro Então eu tenho que deixar É Isso não tem muita desculpa Porque ele já poderia ter usado Muito antes É porque a partir do momento Que eles estão ali Em Titã Contando já com cinco joias Com quatro joias Ali Era aquele futuro Mas e se ele volta no tempo Antes do Thanos ter pegado todas Porque teoricamente Um joia do tempo sem joia do tempo Sendo um mago supremo Ele poderia viajar no tempo A própria cena A própria cena do Peter Quill Batendo no Thanos É Volta no tempo Volta no tempo Não faz isso seu bosta Exato Exato Faz ele rapidinho Porque assim Digamos que a joia do tempo Seja pontual Que nem o Thanos Ele voltou o tempo só na cabeça E não todo mundo em volta Mas ainda assim Ele poderia só voltar no tempo O tempo todo E ir lá atrás E dar um jeito nisso Quer dizer Mas eu não teria mais uma vez Não teríamos que ir Claro Não, claro Mas é complicado É complicado Eu teria resolvido esse problema Sim O Doutor Estranho Seria o primeiro a ser derrotado Sim Por algum motivo Alguém chega Dá a bater na cabeça dele Se ele vê Tira a joia Acabou Porque todo o poder que ele tem Poderia ter resolvido todo o filme Exato Eu acho que Eles perderam isso Naquele momento Que o Faust Jebron Faust Jebron Tá com ele na nave Entendeu Ele poderia de alguma forma Ter derrotado o Doutor Estranho É que na verdade Eu acho assim Você falou que é difícil tirar O feitiço de um homem morto Sim Sim Mas o Thanos não teve feitiço nenhum Ele pegou o negócio Ele quebrou uma vez É Eu acho assim Mas é que o Doutor Estranha entrega Não Mas esqueceram disso Esqueceram disso Porque deveria ter uma proteção Então Mas eu acho que o grande tronfo Do filme É a cena Em que o Thanos Volta para pegar a joia do Visão Então eu tenho agora Volta pro tempo Agora eu posso usar Talvez eles tenham Se baseados Os roteiristas Tipo Essa cena vai ser tão foda Que a gente tem que deixar a joia do tempo ser Encontrada por ultima Porque se o Thanos pega primeiro A joia do tempo Mas faz no filme também Mas dava É Mas dava a mesma coisa também O resultado seria mais ou menos o mesmo Sim sim Porque a joia do tempo Acho que pra mim é mais poderosa Ali a pessoa fora que é da alma Eu acho que não Pra mim é do tempo É a do tempo Teoricamente resolvia tudo Sim Pra mim as mais poderosas É a do tempo E a da realidade É a realidade Você faz o que você quer Agora a da realidade também A outra pergunta Ele não consegue mudar tudo de forma permanente? Porque toda vez que ele alterava a realidade A realidade voltava E quando ele sai Por exemplo Ele quadriculou Ela transformou O Drax em Cubinho A menina virou Espiral Volta rapidinho E quando ele some O agente se desfaz Quando ele tá lá Ele faz o efeito Mudou a realidade do lugar lá Quando ele volta Então quer dizer Ele mudou Sei lá Mudado Trazendo Ou seja As pedras talvez não sejam tão poderosas assim Exatamente Escoladas Talvez todas juntas Sim Ok Talvez seja o definitivo Porque Aumentem o poder de cada um dela Ele podia trazer o Titã de volta e deixar Por que ele fez o Titã voltar de novo? O que era Então Mas é que na verdade Eu acho que o Titã Titã é o ponto da motivação do Tano Sim Porque lá não deu certo Pode até ser Mas de qualquer forma Porque a partir do momento Que o planeta dele Não aceita fazer o que ele tava querendo fazer E ele viu o planeta inteiro dele ser destruído Sim Ele decidiu que ele ia fazer aquilo E aquilo é a motivação dele Ele não pode Eu gosto muito do Tano Eu também Eu fiquei triste com ele chorando por causa da Gamora Eu não sei se eu estou sendo como que é politicamente incorreto em achar que ele tem razão em matar metade do universo Eu acho Eu até vi outros filmes Essa temática antiga né Eu até comentei sobre ser um pouco clichê né Essa história de eliminar e tal É que na verdade tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma corrente filosófica que segue esse caminho Sim Não é uma coisa nossa É agora É uma coisa muito antiga Sim Mas é muito foda nele sabe Porque a forma que ele quer fazer A motivação dele pra fazer isso É fenomenal É Eu achei fenomenal E ele tá bonzinho Ele tá legal É Ele é ruim mas ele é bonzinho Exato Na hora que ele cuida da Gamora Ele é bonzinho Mesmo matando os inimigos Ele mata bonzinho Ele é honrado Ele é honrado Ele é honrado Ele não faz sofrer Ele só mata O Peter Quill fez o que ele sabe que ele ia ter que fazer Quer dizer não sabe Ele descobre depois Mas ele fala assim Cara você ia matar teu amor porra Te respeito não vou te matar E daí quando a menina lá também faz a mesma coisa que o Visão Sim Ele fala assim Eu entendo você Sim A hora que a Mantis tá na cabeça dele Ela fala ele tá sofrendo Ele tá sofrendo Sim Exatamente E dá pra ver no olho dele a angústia Não Aquela cena Aquela cena é fenomenal O que o Josh Brolin faz naquela cena Sim Mesmo sendo captura de movimentos Cara Tá demais Você esquece que aquela porra augurante Aquela é a melhor luta Aquele é o melhor momento Sim Do filme A hora que o Homem-Aranha quase tira a manófra Ele não era bonzinho Sim E aquilo me lembra não sei porque Aquilo me lembra muito quadrinhos Sim Lembra Os heróis são ninhos Porque a outra luta A outra luta que tem a né Que a gente vai lá pra Wakanda É a guerra Não A luta de Wakanda é uma bosta É A luta de O filme é muito legal Mas a luta de Wakanda é uma bosta É ruim cara É verdade É um monte de monstros sem rostos Que são abatidos a tiro Tiu 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 vão caindo Não precisa daquilo Só tem uma parte do Thor que é legal Não faz sentido Só que no Thor chega E a mesma cena do Thor É a mesma coisa É uma banda de monstros que você acaba É umas máquinas gigantes que acabam do nada Sabe é uma luta É a luta final que deveria ser muito foda É uma luta genérica de qualquer filme Sim É feita pra E é engraçado que No filme ela é feita também pra ser assim né Ela é feita pra ser uma distração Pra deixar o Visão sozinho Pra poder o Elfo Negro Exatamente Ele é um Elfo Negro Mas o nome dele não é Elfo Negro Sim sim Esqueci o nome dele É Corvus Glaive Caramba Mas eu não sei Eu achei aquela luta final Gastaram tudo que era legal Nas lutas anteri Eu falei isso no meu vídeo O duelo Entre o Tony Stark E o Doutor Estranho Um querendo foder Porque quando eu não sou seu capanga Não sei o que lá Aquilo é muito melhor que a luta final Sim É muito melhor É aquela disputa de ego né Sim É uma disputa de ego É o que a gente tava falando né São duas lutas ali Que podem se considerar lutas finais né Que tá aí caminhando pro final do filme Mas a de Titã não tem nem como comparar Não tem nem como comparar E a hora que o Thanos chega em Titã Que ele começa a falar pro Doutor Estranho O que aconteceu Nossa Aqui ele fala o que ele vai fazer Ele faz Cara É fenomenal É fenomenal É incrível sabe É Eu repito o que eu falei agora Você esquece o tempo todo que é um boneco CG Você esquece que o cara é um vilão Você viu um momento que me incomodou É A hora que ele senta na escada pra falar com a Gamora Aquele momento o CGI me incomodou um pouco Me incomodou É Eu não sei se era por causa do 3D também Mas olha eu vou dizer uma coisa Eu acho que é um CGI fake É no sentido de que aquilo lá é o Josh Brolin mesmo Eles só transformaram o queixinho e a orelha O rosto, as emoções, as expressões Aquilo é o Josh Brolin E o cara é foda Sim Ele é bom O cara é foda Ele com uma expressão ele consegue mudar tudo O cara é foda E ele consegue mexer aqueles micromúsculos É um cantinho de boca Sim É impressionante Sabe o que é pior não? Que é melhor na verdade? A voz É Ele é forte A voz dele é fenomenal Então eu acho engraçado assim Quando apareceu o Thanos Quando ele começou a usar a voz do Thanos no começo Na cena da nave dos Asgardianos Eu falei porra não tem aquele peso Não ta pesado ainda Todo de voz Não ta importado Não tem aquele peso de voz Mas na verdade não precisa Conforme ele vai desenvolvendo o personagem Que você sabe a motivação Você sabe os humores do personagem Você sabe a angústia do personagem Você entende que ele ta na medida Sim Sim Ta certinho O Thanos é o melhor vilão De filmes de super heróis De todos os tempos De longe Sim Sem dúvida Pra mim Pra mim Eu posso até estar falando roubado Mas superou o hit level de longe Não na atuação Não no que fez Mas em vilão Como foi o vilão pro filme Ah em vilão vilão No que o vilão fez pro filme Isso que eu to falando Não to falando de atuação Não to falando nada disso Isso o Hit Ledger com aquele Coringa vai ser eterno Mas eu acho que o medo O medo que você sente do vilão Olha olha Eu vou dizer pra você Você falou agora do Hit Ledger Eu fiquei dividido Eu fiquei dividido Vai além Vai além Exatamente Agora como vilão de quadrinhos Talvez ninguém bata o Thanos Sim Porque cara Isso vai dar uma discussão muito boa Aliás eu vou usar isso no meu vídeo Falando sobre o Thanos Gostei disso Sim Porque cara É fenomenal Porque você Como a gente falou Você entende o cara Sim Você muitas vezes concorda com o cara Tá ligado Torci por ele Com ele o tempo todo Concordo até agora Tem que acabar com metade do mundo Eu ia ficar muito decepcionado Se ele não conseguisse dar o estalo Exatamente E a cena E a cena que o Thor chega Enfia o machado no peito dele Nossa Ele olha pra cara do Thor e fala Você devia ter mirado na cabeça Estala o tempo Nossa isso foi demais Cara Aquilo é sensacional Sensacional Ele é mais foda que todo mundo E eu acho que assim A gente assiste o filme com a sensação De que o filme é dele Sim E quando termina o filme E escreve Thanos vai voltar O filme é dele O filme é dele Com o filme Porque todo filme solo dos personagens Escreve que o fulano vai voltar Exatamente Nesse escreve que justamente ele vai voltar Bom rapaziada A gente vai continuar falando muito ainda Lá no canal do Alan Porque é muito assunto É pra ir Exatamente Clica no link e vai pra lá Porque é pra ir É vá vá Vamos falar Mais sobre o Thanos agora Vamos falar mais sobre o Thanos agora E terminar aí falando Eu acho que o link vai estar aqui em cima de mim né Não vai estar em cima Não Você confundiu naquela vez É verdade É porque o salado lá vai estar lá Vai estar lá O link vai estar aqui em cima Aqui em cima da cabeça do Alan Você clica e vai pro canal do Alan A gente vai continuar um papo sobre o Thanos E aí claro fazer o que a gente mais gosta Especular Vingadores 4 Que vem daqui a um ano Então clica no link e vai pra lá Que a gente já vai aqui na correria Pra continuar falando com vocês Falou Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá